o salve galera tudo beleza com vocês estamos aqui mais uma vez ao vivo jogando foguete ligue pegando foguete ligam baixar aqui o som para gravar essa play bom vamos começar moligando a mão né não temos terreno essa mão é até que bacana vamos que pá eu vou bom jogo valeu mano e eu vou deixar duas criaturas vou tirar uma criatura e vamos nessa não sei do que que nosso oponente tá jogando e vamos descobrir já bom jogo é é é quase uma mirror mas é um é um heróico né a fazer uma criatura aqui e é quase uma mirror se ele não vier muito rápido talvez a gente consiga alcançar né mas a gente precisa comprar legal aqui também eu posso reciclar para uma floresta e e a não não deu bom não fazer aqui também bem para trás inicialmente mas o negócio é que o bicho dele que tá crescendo tem voar e nós não temos voar e eu preciso comprar aqui o que ganha vida e eu consigo fazer se o rana por enquanto ele também tá ganhando marcadores né então certa forma ainda ainda tá razoavelmente de boa eu talvez eu diria fazer os bichinhos aí por enquanto não é muita não adianta beleza 45 né Iniciativa voar Iniciativa voar da nossa se o rana tá bem ruim de momento vamos a 13 não é um bom draw o que é uma se o rana e eu vou fazer vigilância nela então a pênis tá bom o Glauber você é sincero para você mano e não sei e eu ainda não fiz o vídeo da coleção eu não olhei tudo bonitinho assim mas sem nada que chamasse muito atenção proteção proteção contra o verde é que a gente só perdeu né acho que vi só duas cartas pouco interessantes é acho que é isso mesmo Adriano nada que fala poxa olha só essa carta para variar azul é tem isso também é um chip aqui eu não posso bloquear né então vou tomar só podia comprar um ganho de vida aqui em um armadilho clou que seria bem maneiro máscara também é maneiro consigo matar ele não consigo né 18 foi por pouco vamos bater e torcer para não morrer duas azuis três azuis e uma azul também bom se eu não morrer ganhamos na volta né é isso acho que o turno que eu joguei ali um pouquinho errado talvez a gente tivesse ganho e agora ou ele me causa sete ou perdeu e aí 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 tá pensando está pensando muito eu acho que e aí que ganhamos e aí bom bom aqui tem uma carta que manda no jogo que é a estanda de pé o importante e eu gosto de ganho de vida nessa match dá para tirar os cartucho dá para tirar e aí e os criatura o paligão muito boa noite mano contando e já tá uma zero para quem fala dedemota boa noite bom jogo não tô assistindo a zero a zero boa e aí 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 a música tá off tá mano eu baixei bastante para poder gravar o primeiro vídeo 18 lend não é muito até tirei uma eu não preciso de tantas no possible play como que passa a mão né e se é futebol nem vou passar nervoso e ele me ligou para seis e eu baixei bastante aqui a gente poder gravar mais tranquilo depois eu coloco a música na edição e aí a humana a humana elfo e hoje é biscoito versus bolacha faz sentido a vigilância maneira e aí e aí e escolher aqui para branco e caiu ou foi aí foi aí foi aí e aí aqui estamos de buenas e vou comprar uma e aí e aí e e muitos terrenos mas nossa mão tá muito boa bolacha verde espera é tomar que a nossa verdão ganhe mais uma e aí e é na umbra tá estamos tranquilos por enquanto e agora a gente vai fazer umas coisinhas aqui né Bom, é isso aí 13 barra 11 Estamos batendo, atropelando Escolhido verde tinha feito rancor Não ia adiantar, Guimael Porque eu não ia bater O bicho dele tinha iniciativa E não faria muita diferença Mas sim, eu poderia ter escolhido verde Porque aqui eu já teria de qualquer cor Quando precisasse Ganhei mais uma de vocês, Guimael Ganhei mais uma de vocês Ele pode destruir nosso encanto Ele colocou lifelink Ele vai a 10 Cara, e nós estamos batendo 15 E atropelar, né? É Fazer mais uma aurinha aqui Nosso bicho já vai pra 17 Descobrir novamente pra branco E é só bater E 1x0 pra gente No nosso torneio de hoje Mesmo bloqueando, né? Ele vai ganhar uma vida Tomou exatamente 13 É isso aí Foi rápido e ligeiro essa E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma